Gravando Ana, olha Ana, olha Ana, olha Ana, olha Ana, passando seu milho toda tirada bacana, olha Ana, olha Ana, olha Ana, olha Ana, passando seu milho, toda tirada bacana, o milho bem assadinho assim, olha, agora quarentena né Ana? Bate certo, o milho tá grande e grosso, chega pra loja, chega pra loja, minha gente. Então eu vou cantar assim, olha Ana, olha Ana, olha Ana, olha Ana, assando seu milho toda tirada bacana, olha Ana, olha Ana, olha Ana, olha Ana, olha Ana, assando seu milho toda tirada bacana, toda tirada bacana, então você aconselha pessoal a comer o milho bem gostoso, meu assadinho né. Vem para o nordestino, a milha da Cristina Vem até o doce Doce e mole Olha Ana, olha Ana Olha Ana, olha Ana A santa do seu milha está dando tirada bacana E o melhor milha você só vai encontrar aqui, gente Feira de Santana É isso mesmo, o relato Vi o relato do show Instagram, Face e o que mais? Youtube? Youtube Olha Ana, olha Ana Olha Ana, olha Ana A santa do seu milha está dando tirada bacana Olha Ana, olha Ana Olha Ana, olha Ana A santa do seu milha está dando tirada bacana Ui, que lindo, tchau, gente É só pra ficar na história, viu? Milha é uma coisa gostosa, gente Dá um lanche assim, sei lá Passa tempo E tem muita fibra, é bom pra saúde, tá? Tchau